Eu não sei se eu divido esse SPL, querendo nos provocar Solta o tamborzão pra brincadeira começar Vira a cara pra parede, vira seu bumbum pra cá Vira a cara pra parede, vira seu bumbum pra cá Vira a cara pra parede Ah, eu só tenho 15 Vira a cara pra parede, vira seu bumbum pra cá Vira a cara pra parede, vira seu bumbum pra cá Vai na piroca, sua filha da puta Grita bem alto quem é que te pega Tu gosta ou não gosta? Tu gosta ou não gosta? Quando eu fico de quatro e tu empurra tua filha Tu gosta ou não gosta? Tu gosta ou não gosta? Quando eu fico de quatro e tu empurra tua filha Tu gosta ou não gosta? Quando eu fico de quatro e tu empurra tua filha Tu gosta ou não gosta? Ai, eu sou filho de milícios SPL, querendo nos provocar Solta o tamborzão pra brincadeira começar Vira a cara pra parede, vira seu bumbum pra cá Vira a cara pra parede, vira seu bumbum pra cá Vira a cara pra parede Ai, eu só tenho 15 Vira a cara pra parede, vira seu bumbum pra cá Vira a cara pra parede, vira seu bumbum pra cá Vai na piroca, sua filha da puta Grita bem alto quem é que te pega Vira a cara pra parede, vira seu bumbum pra cá E eu fico de quatro e tu empurra tua filha Toma! Tu gosta ou não vai estar? Tu gosta ou não vai estar? E eu fico de quatro e tu empurra tua filha Tu gosta ou não vai estar? Ai, eu sou filho de milícios SPL, querendo nos provocar Filho da puta Filho da puta Filho da puta